Tchurururu Tchurururu A fera diz que é lua, achei que me odeia e se faz de refém Maneira diz que liga de casa, mas se atrasa pra azarar alguém Sei do inferno que eu criei na sua vida Por isso é que você me quer, então vai ter que me encarar Tchurururu 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 Serpente paga a nossa conta e me desconta tudo de uma vez Caliente, sai pra comprar cigarro, pega o carro e some quase um mês Sei do inferno que eu criei na sua vida Por isso é que você me quer, então vai ter que me encarar Tchurururu 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 Yeah Tchurururu 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 Tchurururu